Será que nós invade, mano? Acho que eu vou invadir, hein, velho? Ó, aqui mesmo, 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 aqui mesmo. Nossa, eu animava comprar isso, o time não anima não? Ai! Morri. A Leona tá me dando bilion block, mano. Fodeu, eu vou botar. Tá, peguei duas ward aqui, pelo menos, e o time tá chegando na contenção, mano. Olha como é que já vem a baguncinha. Beleza. Vamos pegar nas ward, é assim que ela gosta. Continua. Beleza. Aqui é um exhaust, tô andando pra frente, tô sem medo, tô sem medo. Ai! Pai, para! Olha o nível 1, galera, 3x0 pra nós, eu já tô com... Eu já tô com 3 stack na caça voraz, tá? Eu vou ter que começar... Ah, não, tem lixo aqui, pelo menos. Caralho, nível 1 assim que é bom, né, mano? Mas vamos lá. Tô com 3 stack na caça voraz aqui, mano. A cura... Eu não tô curando muito agora, né? Mas eu acho que até lá no bloco eu consigo ficar full life, ó. Vambora. O que eu faço aqui agora, hein, mano? Acho que tô pensando em daivar aquele top. Leona tá calando pra ir mid. Mas eu só vi a cabecinha, né? Vou mid, ó o counter gank. Mais um mês, aí, Marquinhos. Tamo junto. É, nóis, papai. Calma que eu já vejo, rapidão. Só dar esse gank. Nossa, olha a Leona fechando o cara. Ele vai flashar pra cima, então eu vou pra cá já, ó. Ai! Para! Ai, queria roubar a catapa, mas acho que é demais. Vai, 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 paizão. Pode beitar, pode beitar. Será que eu tô sendo visto? Bora, 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 bora. Tá, um tom morreu, tá, um tom morreu, tá, um tom morreu. Pera. Deixa eu exaustar esse cara, mano. Pra ele tomar slow, ele ainda tem o W. Tem que ficar ligado nisso. Não, nem fodendo que eu tomei stun. Mata esse aqui mesmo, então. Ai, eu vou só correr, eu vou só correr, eu vou só correr. Será que eu aperto o R? Vou apertar R. Vou apertar R. Caramba, galera. Esse jogo aqui não está full ponta a ponta, velho. Nossa, que delícia, velho. Eu tô com... Eu tô com 5 e sec da caça voraz em 6 minutos, velho. Isso é muito ligeiro, acho que pode ser a palavra. Vou fazer um favor pra esse Shen, ó, galera. Olha isso aqui no top. Aliás, que agora eu vou morrer se eu for peitar essa Fiora solo, né? Mas eu vou tentar porque eu sou folgado. Mentira. Não, 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 não. Beleza. Peguei a catapa. Não queria perder esse arauta, hein, mano? O que eu faço? O que agora será aí, mano? Ó, a Gwen querendo vir. Ela acha que eu não vi ela. Pô, os caras tem zero setup pra vir me matar aqui, mano. Não tem como eles me pegar. É só se eu vacilar, tá ligado? Ó, tá castando o Recal. Vou parar o BD. Ele pisou no slogan. O meu Pitbull tá chegando. Só protege eu, paizão. Protege eu. O foco é proteger eu. Nice. Caralho, fui folgado, hein, galera? Fui folgado. Tinha o ali, eu fui o folgado do folgado, mano. E aí, galera? Você jogando de cartas nessa partida, mano, às 10 e 13 da manhã, na conta do Kenzie. Aonde que você ia usar esse arauto? Ô, Kenzie! Aonde que você ia usar o arauto, mano? Top, mid, bot. E agora? 1, 2, 3 e... Meu Deus, eu rei tudo e matei, velho. Tá bom, tá bom. Qualquer coisa eu aperto R. Qualquer coisa eu aperto R. Mano, eu errei tudo e matei, mano. É E auto-ataque. E auto-ataque, mano. E foda-se, velho. Fui pra cima 1v2 mesmo. Os caras tinham tudo, curaram a bagaça toda, mas deu boa, mano. Valeu, Pedrinho005, mano. Obrigadão pelo seu Prime com a gente aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Ai, caralho! Aí você tá folgado até demais, papai. É. Aí folgou demais, mano. Ó, isso aqui era a merda que nós não podíamos cometer, ó, mano. Deixa eu ver se eu consigo consertar a paçoca aqui. Consertei 1. Hum... Não vou TR, né, mano? Mas tá bom. Se tiver Django pra roubar aqui, maravilha. Nossa, eu tô sem zonias, mano. Eu tô jogando como se eu tivesse, velho. Tá suave. Quase soleu, cara. Joguei como se eu tivesse zonias e eu tava sem, mano. Ah, olha essa Yumi, mano. Voltar pra ajudar a Leona. N-A-U-T. Usou W. Tá bom. Caralho, eu joguei como se eu tivesse zonias. Ainda bem que eu não morri, mano. Pensa, eu dou esse 1.000 de gold pro cara. Só preciso acertar o Isma... Beleza. Beleza. Ainda bem que eu não usei nada, hein, mano. Nossa, eu não consigo dar Exaust no cara, velho. Consegui agora. Tem Flash, Shane? Fala que tem, mano. Fala que você tem um T-Flash nele, mano. Fala que você tem, Shanezão. Ó, dei Slow. Continua, continua, continua. Continua, continua com o aperto R. Continua com o aperto R. Só continua. Meu Deus do céu, dá um demais. Minha esposa tomou a primeira dose da AstraZeneca que ficou dois dias ruim com reação muito forte. Na segunda dose já não deu nada. Tomei a primeira dose da Pfizer e fiquei zero bala. Nossa, fodeu, galera. Nós temos que tentar fazer algo nesse Baron, mano. Se não fodeu, até manda aqui. Nós temos que usar o Baron da Anivia, galera. Fodeu, fodeu. Como você cuida do seu cabelo? Mano, só lava o normalzinho, pai. Shampoo e condicionador dos produtos da Lucistory, by the way! Exclamação Lucistory para mais infos aí, ó, guerreiro. Caramba, é GG isso aqui? Eu tô achando que é GG e eu tô na Disney aqui. Deixa eu smitar isso aqui ligeiro. Nossa, que isso, velho? Que isso, que isso, que isso, que isso? Isso foi muito estranho. Deixa eu apertar um R lá pro cara conseguir matar no bot, tá ligado? Matei. Agora é só virar aqui, ó. É só virar Baron, mano. Opa, Anivia lançando uma história ali. Beleza, todo mundo erra tudo. Posso proteger o Zai com as bolinhas de Ladin. Prendeu, boa. Acho que é GG, hein? GG, GG. Esse pai é GG. Calmou. Vem, doidão. Vem, olha lá. Já tomecei, ó. Zonias. Consegui usar Zonias. Ah, esse, galera. GG, ó. Primeiro do dia, clean. Terminamos com o placar ainda. 10, barra 1, barra 10. Vamos dar até aquele GG no wall aqui. Ah, a Hearth podia nos dar 25 PDR, hein, mano? É só... Meu Deus! Meu Deus! E os caras se matou! Meu Deus, velho. Nossa, velho. Pensa, nós perde isso aqui, mano. Nossa, misericórdia, velho. Nossa, a chance de quem ter dado merda era alta demais, mano. Era muito alta, velho. Pelo amor de Deus, velho. E o regret, velho. Ayo, Liquid. Ayo, Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tchau, tchau.